Hey, é o maninho que tá chegando, vamo aí, hoje não vale a pena Hoje eu até tô sem grana, aqui em Copacabana Eu quero curtir a festa, o resto não me interessa Não quero dinheiro nem fama, só amigos, família e a dama Os que tão de verdade comigo, seja qual for o motivo Seja qual for o motivo Hoje não vale a pena, liga, que eu não vou atender Só por ser você, pode tentar, mas não vale a pena Liga, que eu não vou atender, só por ser você Pode tentar, mas não vale a pena Liga, que eu não vou atender, só por ser você Pode tentar, mas não vale a pena Liga, que eu não vou atender, só por ser você Pode tentar Olha que energia surreal Eu já tô pronto pro carnaval Quem quiser vir comigo, vem E quem não quiser, tá tranquilo também Essa vibe é só pra quem quer Pra quem tá nessa onda, é comigo Seja qual for o motivo Seja qual for o motivo Hoje não vale a pena, liga, que eu não vou atender Só por ser você, pode tentar, mas não vale a pena Liga, que eu não vou atender Só por ser você, pode tentar, mas não vale a pena Liga, que eu não vou atender Só por ser você, pode tentar, mas não vale a pena Liga, que eu não vou atender Só por ser você, pode tentar, pode tentar Não vou atender, por ser você Não vou querer, pode tentar, pode tentar Não vou atender, por ser você Não vou querer, pode tentar, pode tentar Não vou atender, por ser você Não vou querer, pode tentar, pode tentar Não vou atender, por ser você Não vou querer, mas pode tentar Obrigado.